Fala pessoal, tá aqui o conjunto aqui e olha uma novidade agora, tá aqui ó, transporte dos cachorrinhos Fiz um container pet aí ó, esse aqui já foi embora e deixou o potinho dele pra trás Potinho com água, aí eu pedi pro cliente ele trazer um cobertor né, já com o cheiro do cachorro Pra ele ficar mais calmo com o cheiro dele aí, foi tudo amarradinho Coloquei até algumas coisas em cima dele pra aproveitar o espaço e tá aí ó, pronto pra outra Agora eu chegando lá eu passo, dou uma higienizada, dou uma lavada, passo o álcool, deixo no sol lá e tá pronto pra outra Beleza pessoal, o container aí ó, pra transporte de cachorro, pra ele não colocar ele dentro do baú né Dentro do baú complicado, abafado, perigoso até matar o cachorro lá dentro Agora aqui não, tem venturação lá na parte de trás, ficou bem bacana aí ó, novidade né Beleza, vai ter mais novidade ainda Na verdade é o seguinte, a gente que faz frete, a gente não gosta de ficar parado Porque existe um válvulo que a gente faz Ó, Castelo Branco aqui, sentido interior Lá tá São Paulo e lá tá Curitiba Beleza Então pessoal, na verdade é o seguinte, a gente que faz frete A gente não gosta de, não é questão de gostar também né, a gente não pode ficar parado Porque quando você pega tem alguns custos que eles são fixos Igual uma parcela do carro, né, do caminhão no caso, quando tem caminhão Uma parcela do caminhão, um licenciamento, um seguro Ele, se o caminhão tiver parado numa oficina ou parado numa garagem Usando ou não usando, essa despesa, ela é... Cara, tem que ser paga de qualquer forma Então o que acontece, quando você pega isso aí e usa mais vezes o carro Tem pelo menos cinco viagens na semana, o que você faz? Você acaba diluindo isso Aí o seu custo por quilômetro rodado acaba caindo Então você não pode ficar parado Além do seu lucro também, né Você como... Você coloca uma diária aí, né Pra você trabalhar, que seria o prolabore de um empresário Você coloca isso aí na ponta do lápis Se você fizer uma viagem na semana, você teria que ganhar, ter um super lucro Agora fala pra mim, quem que tem super lucro? Quem que consegue fechar um frete muito bom? Quando um frete é muito bom, você até desconfia, né Deve ter alguma coisa errada, deve ter droga Deve ter alguma porcaria dentro da carga Pra pagar esse valor, né Na verdade, quem tá passando o preço sempre tem o maior valor possível, né Mas aí tem o concorrente que faz o menor valor possível Aí você fica como? Você tem que tentar jogar ali, ter a sua tabela, o seu custo E trabalhar, fazer uma boa divulgação Correr atrás e sempre procurar oferecer um bom trabalho Fidelizando o cliente Procurando, muitas vezes a pessoa procura indicação Então isso aí você vai fazendo o seu nome no mercado, né Então a ideia é essa Você não pode ficar parado Pra isso Que com essa caixinha Eu consegui um diferencial, pessoal Teve Esse cliente mesmo só fechou comigo A mudança pra São Paulo De Tapetininga pra Guarucos Porque eu tinha como levar o cachorro dele O cachorro não é uma carga O cachorro é um... É um bichinho É um ser da família, né Ele faz parte da família Não tem como colocar no baú Por mais que... Igual tem aquela... Tem alguns caminheiros que falam Ah, eu vou colocar Vou arrumar uma caixa Eu vou amarrar lá No baú lá E vou colocar Se o guarda pegar Dá zica Mas se não pegar também Só que não é assim, né A gente que tem cachorro Que gosta de cachorro Ah, você não aceita Você nem passa na sua cabeça Colocar o cachorro dentro de um baú Né E esse cachorro, ele veio Eu tenho até uma filmagem dele aí Ele veio calminho Né, um pouquinho Quando ele parava o carro assim Fazia um barulho Teve um caminho que buzinou do lado Ele ficou um pouquinho meio agitado Mas Gente, ver É outra coisa, né Colocamos um paninho dele ali A dona conversou bastante com ele Deixou ele bem calminho E veio Agora você deu tudo certinho Já fiz a entrega lá em São Paulo Em Guarulhos E agora eu tô indo pra Bofete Pegar uma outra mudança E levando ele pra Itapetilinga Beleza, pessoal? Então é isso aí Deixa o Elacro Que o cliente já tá me esperando